Na semana passada, nesta comissão, o ex-ministro Mandetta declarou que participou de uma reunião no Palácio do Planalto, em que foi proposta a mudança da bula do medicamento cloroquina para incluir no tratamento da Covid-19. Disse ainda o ministro Mandetta que teria sido vossa senhoria que exercia interinamente o cargo de diretor-presidente da Anvisa, quem rechaçou essa possibilidade. Afirmou também que o presidente contava com um aconselhamento paralelo para tomar suas decisões na contramão da orientação técnica do Ministério da Saúde. Pergunto, vossa senhoria recorda-se de quem estava presente a essa reunião? Qual era a origem do documento e quem o elaborou ou defendeu? Sim, me recordo, inclusive, lógico, acompanhei pela televisão o depoimento do ministro Mandetta e confirmo de minha memória que estávamos lá. O general Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil, ministro Mandetta, evidentemente, eu, a doutora Nízia Magus, havia um médico sentado ao lado dela, não me recordo o nome, e realmente não tenho na minha memória um registro das presenças dos ministros Jorge e Ramos. Jorge Oliveira. Jorge Oliveira e ministro Ramos. Vossa senhoria participou. Por favor, por favor. A pergunta do senhor é mais ampla. Depois o senhor pergunta também, além dos participantes, o senhor pergunta... Quem elaborou ou quem defendeu o documento? Esse documento... Ou a mudança na bula? Esse documento foi comentado pela doutora Nízia Magus, o que provocou uma reação, eu confesso, até um pouco deseducada ou deselegante minha, a minha reação foi muito imediata, de dizer que aquilo não poderia ser porque talvez não seja do conhecimento de vossas excelências, só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país, mas desde que é solicitado pelo detentor do registro. Então vamos trocar isso em miúdos. O laboratório X, o laboratório X fabrica o remédio. Então o laboratório X descobre, através de estudos clínicos, que aquele remédio tem uma outra utilização. Isso representa benefícios para a sociedade, obviamente ganho de dinheiro para aquele laboratório. Então ele anexa um pesado dossiê de estudo clínico comprobatório, de que aquela nova indicação é comprovada, dá entrada na agência reguladora do país e solicita alteração de bula por inclusão, por supressão, por ajuste. Então, quando houve uma proposta de uma pessoa física de fazer isso, isso me causou uma reação um pouco mais brusca. Eu disse, olha, isso não tem cabimento, isso não pode. E a reunião, inclusive, nem durou muito mais depois disso. Parabéns. Essa reunião aconteceu no Palácio do Planalto? Aconteceu em uma daquelas salas de reuniões do quarto andar, porque ali era onde se reunia o então chamado Grupo Executivo Interministerial e Anvisa. Foi criado pela Lei 13.979, de 7 de fevereiro de 2020, para o enfrentamento da pandemia. Então, eu estava lá na qualidade integrante do grupo. E depois dessa proposta, o ministro Mandetta se retirou, me retirei logo depois, a reunião já estava chegando ao fim. Agora, eu não tenho a informação de quem é o autor, quem foi que criou, quem teve a ideia. A doutora, de fato, ela perguntou dessa possibilidade e pareceu estar, digamos, mobilizada com essa possibilidade. Vossa senhoria participou de outras reuniões de aconselhamento do Presidente da República? Eu não faço, nunca fiz, senador, nenhuma reunião de aconselhamento do Presidente da República em ações de saúde. Eventualmente, o presidente fazia perguntas da área regulatória, vamos dizer assim, da área do meu trabalho. E eu procurei sempre me manter muito dentro da minha área de atuação, porque entendo que o grande conselheiro de um presidente deva ser o seu ministro ou os seus ministros. Cargo esse que eu não ocupo. Sabe dizer quem eram os principais conselheiros do presidente no que tange à condução da pandemia? Não, senhor. Não saberia dizer. E até pela minha própria formação militar, eu sempre coloquei essa figura na figura do ministro do Estado. Ministro do Estado da pasta, do assunto que for. A saúde, ministro da Saúde.